Essa frase aqui Ela veio Não exatamente essa frase, mas Essa tese aqui, ela veio de um livro chamado Disciplina é liberdade É um livro de capa preta Muito bom, do Jocon Willing O que que pega? Quando você fala pra mim Quando você fala pra mim que você não tem tempo Seja pra ler um livro Seja pra fazer qualquer coisa que você considere importante Mas você não faz Na grande maioria das vezes é desculpa sua Na grande maioria das vezes você não tá priorizando aquilo Porque tempo você tem Tempo você tem Pra ler um livro, por exemplo, você precisa de 10 minutos por dia E se eu pegar o seu celular pra ver o tempo que você passa nas redes sociais Eu tenho certeza que você fica mais de 10 minutos Aliás, o tempo que você ficou já vendo esse vídeo aqui Caso você esteja vendo ele inteiro Já passou isso Ou seja A gente cria desculpas de fachada Existe um termo que eu chamo de desculpa de fachada Qual que é a desculpa de fachada? É aquela desculpa do tipo assim Alguém te chama pra ir numa festa E a pessoa que te chama Aquela pessoa Sabe aquela pessoa do seu trabalho Que você não é muito amiga Que você tem que conviver com ela Porque você trabalha junto com ela Mas não é uma pessoa muito chegada sua Você não gosta muito dela Essa pessoa pega e te chama Pra ir ao aniversário dela O que você vai fazer? Você vai usar uma desculpa de fachada pra não ir Você vai chegar pra ela e falar assim Ó, sabe o que que é? É que no dia Eu vou ter que levar o meu cachorro no veterinário O meu papagaio quebrou a unha Essas coisas, né? Mas no fundo, no fundo Você não quer ir Não é pra você uma prioridade Agora Quando é Quando é Uma Amiga que você gosta muito Que vai fazer um chá de bebê Que vai casar Em outro estado Como ela é prioridade pra você O que que você faz? Você pega e vai Você dá um jeito pra ir E é exatamente sobre isso Que a gente tem que pensar Sempre que a gente fala Que não tem tempo pras coisas Por quê? Porque virou moda hoje A pessoa falar que não tem tempo Né? Virou uma moda fazer isso Ah, eu não tenho tempo E aí você pega As pessoas criaram No vocabulário delas Aquela coisa do tipo Você pergunta pra pessoa Como a pessoa tá Ela responde assim Puta, tá corrido, cara Tá uma loucura Eu não tenho tempo pra nada Não é Porque não é prioridade Então quando eu comecei A criar o hábito de ler Eu também não tinha tempo Cara, eu acordava Cinco e meia da manhã Eu lembro que eu morava No Jabaquara E trabalhava em Osasco E eu tinha que pegar Um metrô Eu pegava o ônibus Até o metrô Conceição Do metrô Conceição Eu pegava um trem Até o metrô Até a linha azul Lá na estação da luz Da estação da luz Eu pegava um trem Pra Osasco Demorava duas horas Pra chegar em Osasco E aí Então eu acordava cedo Ia pra Osasco Trabalhar Saia de lá Às seis da tarde Aí eu saia Ia pra faculdade Que era na Liberdade Chegava sempre atrasado Porque era duas horas Pra sair de Osasco No horário de pico E chegar a qualquer lugar De São Paulo Então pra quem não mora Em São Paulo Osasco é uma outra cidade Enfim Era todo esse percurso Eu chegava em casa Mais ou menos Umas onze da noite Sabe que horas que eu lia? Eu lia quando tava no trem Ou então eu lia um pouquinho Antes de dormir Ali cinco minutinhos E acredite se quiser Pra mim Já era um bom tamanho Pra entender algumas coisas E começar a entender Que o que ia me transformar O que ia me tirar De uma vida que eu não era feliz Era o conhecimento Só que isso era o que? Uma prioridade pra mim Agora com certeza Qualquer pessoa que chegasse pra mim E me questionasse Pô, por que você não tá investindo em conhecimento? Por que você não tá lendo um livro? Eu tinha a melhor desculpa do mundo Pra dizer Ah cara, eu não tenho tempo Pô, trabalho em Osasco Moro na Zona Sul Estudo de noite Não, realmente Rafa O Rafa não tem tempo Você entendeu? Então assim A grande maioria das vezes É desculpa sua Você tem tempo Só que você não prioriza Só que o nosso cérebro Ele é muito bom em dar desculpa Ele dá desculpas Pra nós mesmos Que a gente jura Que aquilo é verdade Tchau 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 Tchau